Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olhem aqui meu quarto, já tá arrumadinho. Hoje eu levantei cedo porque eu tinha missão hoje, né? Tinha que acompanhar minha filha numa loja pra comprar algumas coisas pra escola ainda, gente. Final de ano, pode um negócio desse? Pois é. E aí eu acordei cedo, né? Acordei cedo e já arrumei meu quarto, né? Já levantei e já fiz isso. E... Olha ali, gente, a roseira toda já, tá vendo? Que gigantona que ela tá. Pois é. Aí eu coloquei aquela pendurada no galho dela, ó, na roseira, pra ela ter onde se pendurar e crescer, né? Porque senão ela fica se arrastando no chão. Tudo molinho, tudo molinho por causa do super sol, né? Ih, gente, tá muito quente hoje. Voltando. Então agora o que que eu vou fazer? Vou almoçar. Vou almoçar. Aqui é o quarto das meninas. Cheguei agora. Aqui meu banheiro meio bagunçado. Aqui minha sala. A nossa princesa ali. Já almoçou, né, meu amor? Eu saí e já deixei tudo certo. Deixei a areia dela ali. Areia dela ali. Eu saio, gente, eu deixo assim. Deixo a areia dela aqui, caso ela precise. A loucinha ali pra lavar. Ali o almocinho. Nossa, foi uma correria danada, tá vendo? Tá tudo apagado. Luzes. Acabei de entrar em casa. Gente, tudo certo. Troquei de roupa. Tirei a roupa da rua, né? Que não é legal você ficar com a roupinha de casa. Aliás, da rua, né? Em casa. Então já me troquei. Tem uma toalha lá no banheiro, né? Que eu quero fazer. Vocês me acompanhem aí, tá? E... É isso. Mais uma rotina. Deixa um like aí, se inscreve. Comenta pra saber que você esteve aqui. Pra eu tá retribuindo. Tá bom? Opa. Já almocei, graças a Deus. Tudo certo. Belezinha. Peguei umas roupas aqui. Aquela toalha que tava no banheiro. Vamos lá fora. Tá chovendo. Ó. Caindo uma garoa. Não sei se vai ficar. Aqui tô olhando as minhas plantinhas. Vamos lá lavar a roupa. Colocar a roupinha para... lavar. É um pouco só. Não é muita roupa. É um pouco. Vou aproveitar e colocar a roupa do uniforme da minha filha. Que hoje ela foi pra curso. Que ela é jovem aprendiz, né? Então... Ela trabalha e faz curso. Um dia na semana. É isso. Gente, são camisetas de uso diário, né? E aí, pra dar uma desinfectada... Ó. Isso aqui é... Bicarbonato. Vou pegar um pouquinho. Aí você faz isso. E coloca isso. Vinagre. E aí. Aí você faz uma sopinha. Tá vendo? Um mingauzinho, ó. E deixa aqui. Aqui também. Aqui também. Pronto. Próximo. Essa não tá manchado, tá vendo? Tá ótimo. Tá muito bem. Zero problemas. Então, pra evitar mesmo... Então... Eu já vou pôr agora. Vou deixar aqui altinho. Porque senão... O bicarbonato ele escorrega, né? Aliás... O vinagre. Aí uma gotinha. Mais um pouquinho. Aí ele espuma, ó. Aí você deixa agindo. É meio difícil, né? Porque o algodão suga, né? Mas tá bom. Ou é isso. Ou compra uma blusa da escola, né? Gente, eu não sei o preço de vocês. Mas aqui... Camiseta da escola. Que ela estuda em escola técnica. É 50 reais, tá? Uma camiseta da escola. 50 reais. Então... Tem o uniforme completo. Mas eles não... A escola não faz questão. Porque é uma escola pública. Apesar de ser uma escola técnica. E ter um concurso, né? Pra poder entrar. Mas eles não fazem questão. Eles fazem questão mesmo do crachá, né? E apenas. Camiseta é mais pra dizer que o aluno é de lá, né? E tal. Mas então, por causa do preço, eles não fazem questão do uniforme completo e tal. E eu, gente, sem chance eu não consigo comprar mesmo. Nem adianta. Se só a camiseta é 50, imagina o uniforme completo, né? Que é bermuda, que é o blusão de frio, né? O moletom, o de zíper, a calça. Nossa, afimaria. Não. Gente, eu vou plantar essa daqui. Olha que bonita que tem essa espada. Ô, grande, hein? Será que tem um metro aqui? Acho que sim, né? Olha lá. Eu tive ela do meu jardim, que ela tava completamente torta. E aí eu vou colocar ela aqui. Olha a raiz dela e tudo. E aí eu já comprei o vaso pra colocar. É isso. Lavando aqui. Preciso lavar esse vidro, tá bem sujo, ó. Vamos lá, vou mostrar o vaso que eu comprei. Com essa toalha aqui, pegar essa minha saia. Ó, gente, o vaso é esse. Bem grande também. Peguei esse... Esponja... Esponja floral. Legal, né? Tá por flor de verdade. E terra. Terra, terra, terra. Ih, não vou conseguir tirar. Bom, com uma mão não, né? E esse é o vaso. Ó, que bonito. Ele tem essas coisas aqui, ó. Grandão, né? Pois é. Aqui ele tá parecendo um cinza, bem clarinho. E aqui ele é bege pra mim. Pra mim ele é da cor da caixa. Bonito, né? Eu gostei dessa... Eu gostei dessa... Tchau. Tchau. Tchau.